Estamos ao vivo? Deixa eu ver se estamos ao vivo mesmo É, estamos Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E dessa vez a gente vai jogar Ultimate Custom Night R Quer dizer Minecraft De Ultimate Custom Night Agora eu me confundi tudo aqui Bem, agora nós vamos escolher Os nossos animatroncos Para matar a gente Vamos escolher o bombone O foxy Não, acho que não, foxy Vamos escolher também alguém Vamos escolher amigo Eu acho que é só isso Então vamos nessa Ali está o Nesmar Bobo Bobo Ai, ali É o bombone Está demorando muito Muito Nesmar Bom, meu boi Já não vai não Ah, começou Tá, vamos usar aqui Usar Não sabia que acabasse a bateria Usar a câmera Tem, tem um bicho aqui Tem, tem um bicho aqui No, é, esse coelho aqui Ó, coelho Não dá pra comprar as coisas aqui Tá, vamos Tá, vamos Sai 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 Ai, eu confundi É o bombone Vamos ver por aqui Se tem algum Bicho Tá bom Vamos trancar Esse daqui Será que É o bombone Será que É o bombone É o toibonito É o toibonito Acho que É o nome Dele Entendeu É o toibonito É o toibonito É o toibonito É o toibonito Tá, vamos desligar Esse ventilador Que tá me incomodando Não Selece não Eu quero o barulho Barulho Assim Barulho Assim Negócio Olha aqui A manga Eu gosto De manga Ai Dá pra Rola só Ai Que barulho Irritante Sai 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 Eu não coloquei a Puppet não, porque eu nem tenho ela ainda. Meu Deus, olha o susto que tomamos pela Mago. Então, vamos nessa de novo, porque esse jogo tem uns probleminhas técnicos, e vamos nessa. Eu vou fazer vários vídeos desse jogo, se vocês quiserem, na época que Friday Night at Freddy's é muito legal, e Minecraft também, que bem que eu gosto dos dois, então, tá na mesma. Então, vamos nessa. Então, vamos escolher uma série matrônica. Bom, acho que eu poderia vencer com o sol. Foi bonito. Help. Tá carregando o jogo aqui. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra Freddy precisar de uma ajudinha no gameplay dele. Aqui fica quadrado também as bolinhas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, começou. Tá, começou. Vamos lá, vamos lá, jogar o jogo do Toy Freddy. Ah, as bolinhas não ficam. Vamos ver, ah, não, tá ali, ó. Ah, bom. Quero dar o Toy Freddy, né, porque o Toy Freddy é meu amigo. Tá encarando, fica encarando o Tarfredo Nem sei porque o Tarfredo fica jogando ainda Como será que ele perde? Vai ajudar o Tarfredo né, quase que aqui só tem três salas Olha, um, dois, três Agora vou tirar a câmera aqui Quase que tá gastando uma bateriazinha Não, 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 espera Não acaba, não acaba, não acaba Se acabar, eu tô ferrado com o Tarfredo Ok Vai ficar jogando, vou jogar Vai subir uma bomba, vamos desligar essa minha Ufa, agora sim Sem música Pronto, agora vou botar o freio e tá tranquilo agora. Não, o novo gano pega pilha. Pilha ruim, pilha ruim, papo boi, papo boi, papo boi, papo boi, papo boi. Tá, vai logo, tá quase seis da manhã. Não, não pode, não pode, não pode. Mas se o Toy Fred me dá um dedo, tá ferrado, tô ferrado. Que eu tinha que colocar o Toy Fred, porque eu queria ajudar ele, mas com essa bateria aqui, acho que o Toy Fred não vai conseguir. Tô sentindo que eu vou tomar um susto agora. Ou não? Meu Deus, gente. Gente, eu vou encerrar a live aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tenham gostado da live, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Tá bom, tchau.